Bom, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu tô aqui novamente com Ark Survival Ascended pro segundo episódio desse novo, entre aspas, jogo de sobrevivência, game que foi lançado dia 26 na Steam. Já teve um primeiro episódio dele que saiu na sexta-feira no canal, esse vídeo deve estar saindo no sábado ou no domingo, tá? Bom, recomendo que assista caso você não tenha assistido. Se você não assistiu o primeiro episódio, a gente fez o nosso início de sobrevivência, porém vocês deram algumas dicas aí no vídeo que eu decidi aplicar nesse novo personagem. Sim, eu criei um personagem do zero, eu já evoluí ele legal em questão de nível, faz uma boa quantidade de tempo que eu estou aqui jogando. Inclusive, acabei de morrer, fui massacrado por um dinossauro que eu não faço ideia do nome dele. Mas imagina um mini T-Rex, é mais ou menos isso daí, era três, tá? Eles estavam pra lá, depois eles vieram pra ali, eles estavam ali no meio daquelas árvores agora. Eu não faço ideia se eles ainda estão lá. Eu só sei que a minha base que eu tô construindo tá entre eu e eles. Eu tô tentando chegar perto aqui agora, tá? Bom, vocês deram a dica de mexer no tempo de domesticação, eu criei um novo personagem, modifiquei um pouco o server, coloquei um pouco a mais de XP no personagem pra gente... 1.5 se eu não me engano, em vez de 1 ficou 1.5 pra recuperar os níveis que eu tinha, recuperar todos os itens que eu já tinha feito e eu já evoluí legal, tá? Eu já tô nível 40 e alguma coisa, quer ver? Onde é que eu vejo meu nível? Deixa eu ver por aqui mesmo. Eu tô nível 40... não, já passei, 51. Já faz uma hora e uns quebrados que eu tô jogando, tá? Eu já liberei alguns itens que eu acho que é útil, outros eu ainda não gastei, eu tô com bastante ponto pra gastar, inclusive. Só que isso aqui engana, né? Porque às vezes tem itens aqui que é muito ponto pra liberar. Então tem que tomar cuidado, às vezes tu acha que tá cheio de ponto, mas não dá pra liberar tanta coisa. Eu já comecei a fazer uma base de pedra, eu tinha feito aqui umas fundaçãozinhas de madeira pra colocar alguns itens e aí eu comecei a liberar os itens de pedra e comecei a fazer até que eu fui massacrado pelaqueles covardes. Não sei que dinossauros são aqueles, mas eu fui massacrado, mano. E eu tentei voltar lá pra pegar o meu loot e morri de novo. Pode ver que tem duas mortes lá, ó. É, lazarentos. Um dia a gente vai dar conta de matar eles, relaxa. Enfim, se você tá curtindo, se você quer mais conteúdos aqui do Ark, deixa o teu like e comenta aqui embaixo, tá? Bom, deixa eu mostrar o que eu quero fazer. Eu liberei a armadura de Kitina e eu queria fazer ela, véi. Só que eu consegui muito pouco a Kitina com a baratinha que eu matei aqui. Eu até tinha feito uma parte da armadura e acabei morrendo com ela. Vou tentar fazer de novo aqui. Vem cá. Eu já tô trabalhando com ferro também, os minérios de ferro que eu tinha. Eu já desmanchei. Vai, vai aqui. O que eu consigo fazer? Um peitoral? Fabrica o peitoral. Dá pra fazer isso aqui? Não. Isso aqui? Isso aqui? Isso aqui? Não. Só o peitoral, né? Já é alguma coisa. Refiz o peitoral, né? Coloca aí. Usar. E aqui, mano... Vocês deram a dica de eu upar bastante estamina, upar velocidade? O que eu consegui fazer? O que eu decidi fazer? Eu upei bastante meu dano de combate. E peso, eu upei bastante também. Estamina eu vou aumentar um pouco mais agora. Principalmente foi vida, peso e força. E dá muita diferença no combate com pelo menos... Olha o pica-sauro aqui, mano. Pô, com todo respeito, ele parece uma piroquinha gorda, né? Olha lá. Olhando de cima, ele parece uma piroquinha gorda. Ele subiu na minha casa como, mano? Oxe. Enfim. A trocação contra os dinossauros menores... Pô, melhorou muito, cara. Estou muito mais forte em relação ao que eu era no vídeo anterior. Com esse up que eu fiz no... Acho que eu botei uns 12. Sei lá quantos pontos eu coloquei. Ah, lá estão os bichos lá. Aquele dinossauro! O covarde está lá. Ele está matando todo mundo, mano. Aquele cara lá. Eu não sei o nome dele. Mas ele está matando todo mundo que passa pela frente dele. Monstro! Era três, tá? Mas só dois veio para cá. E eles estão aqui perto. Minha ideia para hoje é o quê? Eu preciso farmar metal. Mas eu não tenho metal para farmar. Eu não sei onde é que eu vou encontrar ferro. Eu estou pegando ferro. Esses ferros que eu peguei foi tudo batendo nas pedras, tá? E eu preciso farmar pedra porque eu quero fechar aquela casa ali. Fechar as paredes. E eu quero ver se eu consigo fazer armadura. Mas as baratinhas que eu encontrei foi só de noite, mano. Foi só de noite que apareceu. Eu acho que os mosquitos que tem aqui em cima tem essa... Dá essa quitina também. Não tenho certeza. Só que agora eu estou meio que ressabiado de passar ali, né, velho? Aqueles bichos vão me lanhar a porrada. Ah, meu Deus. O que é isso? Ah, tá. Esse aqui é safe. Então, já estamos trabalhando com... Ah, e outra coisa. Preciso dos ferros para fazer as ferramentas de ferro também. E as armas. Já liberei algumas armas. Inclusive, dá para mostrar aqui também, ó. Cadê? O que mais que eu devo liberar aqui, gente? Dá uma olhada no que eu tenho já. Panela. Panela eu acho que era interessante liberar, né? Ó, o que eu tenho? Isso aqui é o quê? Estimulante. Tem um monte de porcaria aqui que eu tenho que liberar, velho. Nossa, tem muito item para liberar. Tesoura... A tocha de parede já libera. Caraca, tem até paraquedas. Paraquedas. Granada de fumaça. É... Bagulho de pedra para o portão. Por que eu não tinha liberado ele? Nossa, tem muitos itens, cara. Tem estacas de metal. Bom, aqui já é item que eu não consigo, né? Eu não consigo fazer. Tem até umas armaduras camufladas aqui. Da hora. Aí eu liberei as armas. Liberar uma scope. Que eu não tinha visto. Barril de cerveja. As armaduras de quitina. Adubo. Tá, e o resto eu não sei, mano. O resto é silenciador. Acho válido. Aí, bagulho de vidro. Arbalete. Bom, o resto aí vocês deixem nos comentários do vídeo o que vocês acham. Essa região que eu tô, ele tá com uns problemas de bug de textura de pedra, né? Olha ali. Tá cheio disso aqui nessa área aqui. Essas pedrinhas, tá? Tá cheio desse problema. A picareta tem chance de pegar minério? A picareta tem mais chance de conseguir minério, né? Ferro. É, mas aqui dá mais pedra. Eu tô com machado? Eu preciso de pedra pra fazer a sombração. Cadê aquele dinossauro lazarenta, mano? Imagina se ele vem pra cá agora. É, joga fora, joga fora, joga fora. Consigo fabricar parede? Consigo quantas? Seis. É, na verdade eu preciso de mais fundação agora, né? Pra fechar aquela casa ali da vez. E aí eu consigo botar as paredes. Mano, vai na fé, fica tranquilo. Não quero nada contra a tua. Não tem nada contra a tua. O jogo teve um pequeno update aí de 500, quase 500 MB. Diz os caras do jogo, devem, que eles estão trabalhando pra melhorar as quedas de FPS e tudo mais. Eu tive que baixar um pouco as configurações gráficas. Fiz uma parada ali no DLSS. Pra ver se eu conseguia melhorar. Consegui, tá? Tá bem mais fluido o jogo agora. Ainda mais depois dessa atualização. Ô, pirocassauro, eu acho que eu vou ter que te matar, mano. Porque eu preciso de couro. Vem cá. Nossa, tu deu sete couro. Tá uma porra. Bem que vocês avisaram que era pra eu botar pra coleta de recursos ser maior, né? Pô, e é verdade, tá? E é verdade. Porque pra coletar recursos aqui pra conseguir pedra, tá um saco, velho. Isso aqui que vocês estão vendo, esse terreno aqui era tudo pedra. Mas já não tem mais, porque eu demoli tudo. Acete, tá muito ruim de conseguir fazer outro bagulho de pedra. Preciso de nove fundação, se eu não tô enganado. Sete agora, né? Eu fiz duas. Faz mais. Já bota mais aqui em estamina agora. Vamos levar essas fundação ali, que eu tô ficando pesado já. Quatro. Vamos largar elas lá. Ó, é maneira essa armadura aqui, hein? Ela dá cinquenta mais de armadura. De defesa. Tô com medo de tentar passar ali e ali buscar o resto daqui. Da quitina. E aquele marginal tá ali. Porque é isso que ele é, um marginal sem coração. Acabou com a minha vida, mano. Azarento. Essa porta aqui, algumas paredes eu ganhei num loot. Naqueles drops que caem, tá ligado? Tem uns drops aí no jogo. Eu consegui pegar uns bagulho de pedra. Eu tinha que ganhar a porta sem querer, eu joguei ela fora e não percebi. Desculpa a minha. Pega mais. Cara, eu acho que o machado, ele não coleta, né, ferro. Não tem como coletar ferro. Tô vindo pra cá bem na cautela pra ver se o cara tá aí, mano. Se ele não tiver aqui, eu acho que eu vou tentar ir ali e catar uns mosquitos pra ver se aqueles mosquitos dão quitina. Acho que eu tô meio cagado, tá? De entrar aí. Meio é... Eu tô sendo até... Eu tô sendo até calmo. Porque eu tô completamente cagado de medo de entrar aí. Mano. A minha lança quebrou de vez, foi isso? De fibra. Aí. Vai, filho. Pega a fibra aí, pelo amor de Deus. Tá na tua frente. Aí dá pra consertar? Pô, não dá pra negar que a ambientação tá muito bonita. Mas essa textura das pedras voando aqui me incomoda, tá? Me incomoda. Bastante, inclusive, essas pedras voando aí. Feião, pô. Tá parecendo aquele jogo de sobrevivência que... Que é uma pessoa só que faz. Às vezes ali que o cara não tem tantas condições, pô. A gente tá falando da empresa que farma dinheiro pra cacete, né, mano? Pô, o Ark lá tem 75 DLC diferente, né? Só porque eu falei isso, o Deve agora vai colocar um... Um T-Rex aqui na minha frente. Cadê o mosquitinho, mano? Meu Deus, aquele... Drop ele. O Capetassauro tá ali, velho. Aquele bicho ali é um inferno, mano. Aquele bicho não é do bem, não, mano. Aquele bicho ali, ele é coisa ruim. Ele é... Nossa, tem um bagulho lá que eu poderia pegar. Ai, ai. Cara, impressionante. A inteligência artificial do bicho. Ele vai pra onde tu tá. Eu já saquei isso. Mosquitinho. Calma, tem um piroquinha aqui, ó. Ah, 200 e pouco de dano eu tô dando agora. Vai. Ai. Dá pra ver se o... É Teresino, né? Ai. Isso, ele dá quitina. Pô, mas agora quando é... Como é que eu vou enxergar os que eu derrubei aqui? Ah... Aí me quebra. Alguém tá enxergando o mosquitinho aí? Vai dar pra fazer pelo menos mais uma armadurinha aqui já. E aí, pai? Tu vai parar de camperar esse bagulho aí ou vai deixar o e aí? E como é que vai ser? Tem como domesticar esse cara aí? Olha. Pô, ele é bonitão, mano. Tá lá na frente. Pô, ele... Pô, é sacanagem. O jogo bota de propósito, né? Não é possível. Botou o bicho lá, ele tá camperando o drop mesmo, véi. Lazarento, mano. E o meu mosquito aqui nunca mais, eu acho. Que isso? Vocês tão ouvindo barulho? E lá, que porra é essa, mano? Mano, isso aqui é um filhote... É um filhote do que eu tô pensando? É um filhote de raptor, mano. É? Não, não é não. É? É sim. É sim, pô. Ou não é? Ah, não. É um trodonte. Maluco? Eu achei que era um filhote de raptor, véi. Já estavas aqui a me cagar, ele. Ah, eu encontrei duas dessas caixas aqui já, ó. Encontrei uma... Ah, tem mais... Tem mais mosquito ali. Encontrei uma... Tipo uma lesma e o... O carodonte? Eu não sei o que é donde. Ok, mano. Mosquitinho. Aí. Mais 19. Ai. Que isso? Ah, é fome. Nossa, que cagaço que eu tomei. Pode pro meio. Tem mais mosquito aí? Sai. Puta merda. Cada vez que eu dou de cara com um dinossauro é um cagaço diferente, mano. Mais mosquitinho ali em cima. Oh! Mosquitinho, vem aqui. Mais 31. Acho que é o momento de voltar, né? Já conseguiu. Uma coisa que eu queria eu já consegui. Acho que eu consegui as armaduras. Maluco. Só vai pra casa agora. Pega as fibras, claro. Também se possível. Pega a fibra aí. Aí. E agora a gente vai ter que ir atrás de pedra, ferro. Por favor, que eu... Deixa eu até salvar, mano. Que eu não dei de cara com aquele maluco. Eu não lembro o nome dele. Eu sabia o nome daquele dinossauro, cara. Tô dizendo que aquilo lá é um inferno. Comenta o nome daquele dinossauro aí, gente. Eu quero olhar os comentários desse vídeo e só ter o nome daquele dinossauro. Não é esse aqui. Olha o outro. Olha que lazarentinho. Olha, 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 olha. Camper. Que camper, mano. Ele vai... Meu Deus. Onde, vida? Maluco, eu quase me matei. Ai, mosquito. Vai pra lá. Agora tu pode me matar, né? É a vingança do mosquito agora. Quer ver? Fica aí, mosquitinho. Não me vê, não me vê, não me vê. Se ele me der uma porrada, ele me mata. Ah, mas morrer pra um mosquito é sacanagem. Pô, mosquito. E se tu realmente tiver a quitina que eu tô precisando. Vamos embora, vamos embora. Caralho, cara. Caralho, cara. Caí de cima do morro. Quase que eu fui. Não pode ruxar nenhum bicho em mim, cara. Eu tô cagado de vida. Isso, 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 isso. Tamo safe, tamo safe. O cara não tá aqui. Temos uma notícia boa. Pô, o cara não está aqui, mano. Pô, dá muito XP. O cara evolui muito rápido craftando esses itens aí, né? Esses itens mais avançados. Eu ganhei muito XP quando eu comecei a craftar a base de pedra. Pega a madeira. Bastante madeira já. Agora a gente só precisa de pedra. Primeiro eu vou fazer... Eu tenho que tirar essa fundação daqui depois. E eu vou fazer... A famosa. Até me caguei de emoção, vocês viram? Olha lá o toletinho no chão, quer ver? Cadê? Oxe, cadê meu toletinho, mano? Tão pequenininho que nem dá pra ver? Toletinho da humildade? Faz aí a calça. Faz o capa. Faz isso. Pô, vai dar pra fazer tudo. Boa. Boa, 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 boa. Eu quero trocar aquelas caixas depois por esses... Cadê? Armários aqui, ó. Esses armários aqui da hora. Fabrica cinco aí já. Quero nem saber. Vou fabricar cinco. Opa, peraí. Tenho que botar aqui no meu inventário. Aí. 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 Bota a terceira pessoa pra gente ver. Pô, já tá noitecendo, né? Olha lá. Olha o homem. Vamos botar a estamina? Estamina de novo. Olha o homem. Trajado, hein? Que isso? Trajado? Tá. Aqui a gente vai ter que dar um jeito, né? Porque eu vou ter que arrebentar esses bagulhos aqui pra botar os armários aí depois. Né? Não tinha pensado nisso. Tá vazio? Tá vazio? Me dá isso aqui. Eu vou quebrar, né? Eu vou quebrar isso aqui. Eu vou quebrar. Peraí. Só um detalhe. Só um detalhe. É o baú que eu vou quebrar, né? Pelo amor de Deus. Não me quebra o bagulho errado, mano. Quebra a fundação. Vai pegar um pouquinho da janela ali, né? Pô, ficou na linha da janela. Tá bom. Ficou num lugar bom. Aí, aqui... Como é que eu saio do bagulho do armário? Aqui, eu vou deixar o flint por enquanto. Que os outros materiais eu vou usar. E aqui é o bagulho que eu tinha pego meu morto, né? Isso aqui vale pra alguma coisa? Vale nada, né? Pega fora essa porcaria. Aí. Tá. Vamos atrás de pedra. E minério de ferro. Joga aí. Atrás de pedra agora. Tenho a sensação de que eu vou dar de cara com aquele dinossauro. Porque ele tá pra lá. Primeiro eu pego pedra. Depois eu cato uns minerinhos de ferro. Eu acho que eu já tenho, pelo menos, pra fazer o machado de pedra. De ferro. Porque uma arma... Pelo que eu tava vendo ali. Uma arma... Acho que a mais barata é uns 60, 70 lingotes de ferro, velho. Não é... Cara, não é muito. É pouco. Porque se tu encontrar o metal mesmo ali. A coisa pra coletar o metal. Tu coleta de boa. O problema é que... Aqui onde a gente tá não tem metal, né? Eu tô literalmente na beira da praia. Quer ver? Eu tô no início do bagulho ali, ó. Esse local aqui não é um local bom de loot, mas... É um local mais safe, né? Pra quem tá começando agora no bagulho. Então... Eu vou optar por ficar aqui. Depois, quando eu me sentir mais seguro pra encarar os dinos. Tiver mais evoluído. Pra encarar aquele... Tipo esse dino que me matou ali. Aí eu vou pra um local mais... Mais pra dentro da ilha. Mais próximo de tudo. O que é isso, caralho? Ah, tu tá de brincadeira, né? Seu porrinha. Vem. Toma. Toma. Esse cara aqui rouba bagulho, né? Não é esse dinossauro que rouba bagulho do teu invento. Tem um dinossauro que rouba bagulho de ti, não tem? Olha a pedra aí. Fica ali, pedra. Fica ali que a gente precisa de fundação. É 80 pedra pra fazer uma fundação. Isso que fode, mano. Pô, por causa dos vídeos de arco. E porque eu preciso adiantar vídeos pro final de semana. Eu não consegui fazer live dois dias. Então, gente. Quem me acompanha no canal de lives. E tá perguntando por que não teve live dois dias seguidos. É por causa disso, tá? É porque eu sempre vou priorizar. Deixar os vídeos prontos, entendeu? Depois que eu tenho os vídeos prontos. Se eu conseguir fazer tudo. Aí eu abro as lives. Mas, né? A gente tem que priorizar. O principal. E eu faço tudo sozinho, né? Eu gravo. Eu edito. Eu faço até. É tudo eu que faço. O que você vê no meu... Qualquer um dos meus canais. É tudo eu que faço. Então, eu não cheguei nesse patamar ainda de ter... Simplesmente só gravar e mandar pra um editor resolver o problema pra mim. Não. Não tô nesse... Desse tamanho ainda. É. Dano de combate eu aumentei. Vou continuar aumentando agora um pouco mais do peso. Porque eu não consigo carregar muito peso, não. E eu acho que aquele dino que veio pra cá já... Já desespawnou, né? Como já escureceu, eu até acendi a minha tocha aqui. Mas ela já tá indo de berço também. Já tá acabando. Deixa eu pegar mais madeira. Aí. Até o meu tempo batendo na árvore diminuiu. Na pedra diminuiu com a... Com esse... Upgrade que eu fiz na minha força. Tô muito mais forte o personagem. Principalmente no combate com esses dino menorzinhos. Esses aí tá bem de boa agora de matar. Vocês deixaram a cal também que eu... Domasse aquele dinossaurinho que gospe no cara, né? Ah, aquele ali? Ah, aquele ali? Não é exatamente essa porrinha que tá andando aqui? Mano, que bicho é esse aqui, velho? É um trodonte. Pô, esse bichinho aqui é chato, hein? Eu desmaiei! Maluco, eu desmaiei. Ele vai acordar, vai me matar? Fudeu! Ele vai acordar primeiro que eu, não? Caralho, que cagada! Eu fui nocauteado pelo bicho, mano! Eu fui nocauteado aí, nem eu que me nocautei. E agora? Me deixa levantar daqui que eu tô chapado. O que que eu faço, mano? Eu não sei o que que eu tenho que fazer pra levantar. Ah, levantei! Como é que eu acesso o inventário dele? Eu não consigo acessar o inventário dele. É com H? Não, não é com H. Ele tá inconsciente. Eu queria acessar o inventário dele. Eu não consigo. Não vai levantar e me bater, né, mano? Ah, eu queria acessar o inventário dele, mano. Não consigo. Eu vou matar esse porra aí. Por que que ele? Eu não tô conseguindo acessar o inventário. Agora eu consigo, né? Carregar ele. Ah. Eu ia tentar domesticar esse cara. Alguns é com frutinha. Esse cara aqui deve ser com carne, né? Com certeza ele é carnívoro. Caraca, mano. Que doideira foi essa, bicho? O cara me nocauteou, mano. Tomei uma no queixo e caí durão, velho. Com os bracinhos tortinhos ainda. Deixa eu ver o que tem de drop aqui na frente. E a minha tocha aqui? O que que aconteceu? Isso, deixa a tocha na cinturinha. Ali, ó. Naquelas pedras ali, ó. Na frente, ó. É que tem outra caixa ali. Que porra é essa, mano? Primeira vez que eu pego esse bagulho descendo. Olha, tu não quer ficar lá em cima da minha base pra iluminar não, mano? Ah, roupa de pano. O que que é isso aqui? Óscuro. Porra, esse machado aqui é igual o meu. Pô, carninha de qualidade. Ah, e tu me traz uma calça nada a ver, pai. Ô, obrigado pela... Obrigado. Obrigado pela... Eu tenho que tirar tudo aqui pra tu desaparecer? É, né? Infelizmente, esse teu machado aqui é uma porcaria, mano. A minha tocha também. Aí, fósforo? Pelo menos ele foi... Gente boa. Me trouxe aí mais umas... Mais uma tocha. Eu tô até com medo de ir pra lá, mano. Lá é spawn daqueles bichos. Daquele dino lazarento que me encacetou, mano. Cê é louco. Se uniu ali o chucassauro com o cacetossauro ali, eu tomei, mano. Não tive nem o que fazer. Tô com seis fundações já, né? Consigo fazer parede então já, pra deixar umas prontas. Não tenho parede no inventário. Não. Não faz. Quantas dá pra fazer? Seis. Faz as seis. Vamos voltar na base agora. O ideal seria agora eu dormir, né? Mas, pô, é que demora pra... Aliás, não tem como dormir. É esperar passar a noite, mas é que não tem muito o que fazer, gente. Não tem como dormir no ar, aqui, né? Ô, Dodô! Eu tenho mó dó de matar esse bichinho. Eu não mato esse bichinho, velho, mas... Dá uma vontade de... Porque é muito fácil matar ele e eu preciso de couro, né? Aí, na moral, vocês que são doentes no arco... Que porra é aquela lá, mano? Olha lá. É a torre dos vingadores do arco? O que é aquilo, mano? Já comenta aí que eu quero saber. Pô, não tem jeito. Vai ter que ser... Vou ter que pegar umas capicareta aqui pra pegar minério de ferro. Com uma capicareta eu consigo umas minérias de ferro. Vou ter que coletar, sim. Senão eu não vou fazer minhas ferramentas hoje, não, desse jeito, velho. Arma eu duvido fazer, né? Eu tenho que achar os ferros pra fazer arma. Mas assim... Desse jeito aqui dá pra pegar ferro, sim. Olha, tem onze. O problema é que é dois pra um, né? Olha lá, vinte. Vinte e dois. Vinte e cinco. Vinte e cinco e subindo. Eu vou levar esses flint aqui pra... Vou guardar eles. Vamos ali na base que eu já tô pesado. Tá, vamos colocar agora pra fazer... Ô, quarenta e quatro ferros. Nem eu sabia que eu tava com tanto. Já bota isso aqui aqui também. Não dá? Só dá pra tirar, né? Então tira e vamos guardar lá. Acende o fogo. Vai dar pra fazer mais vinte e duas barras aqui. Eu tenho quantas? Uma? Nossa, que quantidade impressionante. Não. Eu tenho cinco aqui, né? Ok. Cara, nem precisava ter feito tanta fundação. Vacilei. Hum, eu precisava só de duas. Três, na verdade. Hum. Vacilei legal. Aí, ó. Aqui já tava bom. Ainda sobrou três. Eu não tenho como retirar uma parede, né? Ah, não. Não, não. Tá certo. Sobrou três. Caramba, dá certinho aqui, ó. Ó lá. Nossa, eu pensei que eu tava errado, mas na verdade eu tava muito à frente do meu tempo. Que isso? Eu tava corretíssimo. Nunca mais eu vou dizer que eu tô errado. Eu só tava errado quando eu achei que eu tava errado. Que eu tava certo agora. Coloca aí. Aqui a gente vai botar uma janelinha. Só pra atirar em algum, de repente, um dino que esteja ali lá de fora. Óbvio que eu não vou atirar em ninguém, porque se vier um dino aqui eu vou sair gritando correndo. Aí. Outra janelinha? Não sei se vale a pena botar janelas aqui. Eu acho até que não. Aí, pô. Falta uma, duas, três, quatro, cinco paredinhas que nós já tem um lugar pra se esconder. Né? Achei que era um drop aqui perto. Eu vou lá catar mais... Deixa eu ver. Meu Deus, o que que eu chamei? Para de assobiar. Ah, eu fui clicar no i e cliquei no... Metei uma escada ali. Agora eu já me prendi aqui do lado de fora. O que que eu tenho guardado aqui? Guarda... Pô, fósforo. É, guarda fósforo. Guarda fósforo, guarda esses bagulhos aqui também. Carne podre, joga aqui. Carne crua. O que que eu tenho guardado aqui? Nossa, eu tô cheio de flint. Nem sei se eu vou usar um dia tudo isso daqui. Talvez nunca use, mas... Mais flint. Madeira, fibra, essa calça... O que que faltou para fazer mais parede? Porque eu tenho pedra, eu tenho tudo. Mais flint. E eu vou colocar agora em... Estamina de novo. O que que é velocidade aqui? Não tem velocidade, não é? A galera falou velocidade. O que que é velocidade aqui, mano? Tem oxigênio, estamina, saúde. Vou botar mais vida. Mais vida nessa. As paredes. Ainda tem mais dois armários para colocar? Tá. Coloca aqui então. Parede. Janela. Para fazer uma escada. Teria que ser o telhado, né? Mano, já me deu frio. Deixa eu desligar o ar. Teria que ser... Esse aqui, né? Isso é... 60 pedras. Tá. As duas bancadas que eu podia, eu já fiz. Deixa eu ver se tem mais alguma bancada. Aproveitar que tá de noite. Fica ruim de sair. Deixa eu ver se tem mais alguma bancada que a gente possa fazer aqui. Tocha de chão. É bom. Para iluminar é bom. Libera essa panela. Tambor de guerra. Paxéfalo. Oh, que dificuldade de falar isso, mano. A gente tem aqui repelente. Cuxo de alimentação é só para quando eu for domar. Antídoto simples. Vara de pesca. Flecha sedativa. Pô, flecha com narcótipo é interessante para domar, né? Já libera ela aí. Acho que para domar é bom ter ela. Isso aqui é para a parte gelada do mapa, onde vai estar frio. Looper. Eu não sei para que serve aqui. Artefacto pedestal. Artefacto pedestal. Não sei para que eu vou usar. Um dia, quem sabe. Pega isso aqui. Lareira. Libera a lareira. Arpão. E a torreta. Pô, a torreta estava valendão ter. Espada. Foice, mano. Isso aqui eu quero muito. Isso aqui. Lança medieval. Será que é bom? Aí tem as armas. Bom, melhor que a minha lança com certeza é. Faz. Extrator de seiva de árvore. Faz. Isso aqui deve ser muito útil para frente em algum momento. Granada. Se for para explodir com um dinossauro, me dá. Sela de belzebufo. Putz, que porra é essa, mano? Aí tem as estruturas de metal, que ainda a gente não vai trabalhar. Gancho. Gerador de energia. Fabricador. Isso aqui é tudo item que a gente vai usar mais para frente. Tem uma câmera fotográfica. Para que eu quero tirar foto, mano? Já tem modo foto no jogo. Pistola fabricada. Escopeta. Nossa. Aqui a gente está falando de coisa boa. Olha essa roupa aqui. Não. Você está brincando. Eu vou fazer essa porcaria aqui. Mano. Essa armadura aqui é couro, metal fundido e fibra. Caraca, tem uma M4 aqui, velho. Nossa, tem muito item para ser liberado no ar aqui. Olha essa porra aqui. Para quem é novo, assim, não jogou tanto ar aqui. Porra, isso aqui é uma loucura. Olha essa arma aqui, mano. Que arma... Que porra de arma essa aqui, irmão? Cacete, que bagulho bonito, velho. Eu quero. Nossa, um dia eu vou ter isso aí. Relaxa, um dia a gente vai ter. No momento, vamos se contentar em pegar pedra e metal, que é o que restou para nós, né, mano? Não tem muito o que fazer. Vamos pegar esses metal, fazer essa... Nossa, eu queria fazer essa armadura aqui. Acho que eu já vou partir para a próxima já, mano. Não, primeiro é fazer uma arma, velho. O foda é que eu não sei de onde é que eu... Como é que eu vou fazer... Como é que faz pólvora? Como é que faz pólvora? Tem pólvora aqui. Cadê? Não, isso aqui é outra coisa, né? Pólvora. Ah, crafting requer fósforo. Eu tenho fósforo. Como é que a gente consegue fósforo? Pode ser fabricado no mortar. Mortar. E o que é o mortar aqui? Cadê o mortar? Eu tô louco? Onde é que tá o mortar que eu não vi? Aqui, mortar e pilão. Ele mesmo. Nossa, eu vou fazer a arma. Vou fazer... Eu vou meter bala. Eu não quero nem saber. Se mexeu na minha frente e é carnívoro, eu vou matar. Acabou a dó, mano. Obviamente, não vai ser bem dessa forma que eu tô falando, né? Porque a chance de eu morrer vai ser sempre maior do que eu morrer e tal, mas... Eu vou descontar um pouco da minha raiva nesses bichos. Pô, às vezes eu tô aqui de boaça, mano. Fazendo o meu desmatamento, né? Arrancando as pedras. Do nada vem um desgranhento e começa a me espancar, velho. Aí. Mano, dá uma ligada nisso aqui. Olha esses bichos debaixo d'água aí. Que porra é essa, mano? Tô tomando até dano de... Olha aquele tubarão lá, mano. Olha essas arraias aí. Ah, eu vou bater numa raiva nessas aí, só porque ela tentou me atacar. Só pra deixar de ser palhaça. Acertei. E se eu tá lemando o tubarão lá? Cadê? Aqui, 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 aqui. Não pega, né? Caralho, mano. O tamanho desse bicho. Que loucura, mano. Aqui, aqui. Olha o tamanho, olha o tamanho. Olha o tamanho daquele tubarão. Olha lá. Mano, ele vai ficar puto comigo. Ele me ataca aqui. Olha lá. Ele tá puto comigo. Não sobe aqui, né, mano? Imagina se eu mato essa porra, hein, velho? Tamanho desse tubarão, mano. Correu? Correu, né, bundão? Melhor correr mesmo. O que que tá acontecendo lá? O que que é aquilo lá? O que que é aquilo lá? Meu Deus. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá rolando umas treta lá na frente. Vou pra lá, não. Vamos voltar. Mano, vou fazer um teste de doma aqui agora. Calma. Dodô. Dodôzinho. Porradaço que eu dei no bicho, mano. O que que ele come, cara? Como é que eu vou saber o que que ele come? Ele não come carne. Ele come aquelas porcariazinhas. Calma. Onde é que tem as porcariazinhas pra eu pegar? Aqui, pô. Aqui, 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 aqui. Vou botar algumas coisinhas aqui nele, ó, velho. Tadinho, mano. Dei um porradão na cabeça do bicho, velho. Dodô é meu! Já? Seu primeiro dino vai ser o... O... Não sei, mano. Não sei, mano. Como é que eu posso botar o nome dele? Não faço a menor ideia, mano. Ele vai ser o meu... É... Não sei. É ela, né? É ela. É um dodô fêmea. Eu posso mudar a qualquer momento o nome? Deixa eu ver. Ele tá me seguindo. Olha que bonitinho, velho. Eu dei uma porrada na cabeça do bicho. Desculpa, dodôzinha. Vai ser dodôzinha o nome dela. Gostei. Acessora inventário. Como é que eu boto o nome em ti aí? Não tem como. Ah, não tem mais como eu batizar ela, não? Comportamento. Opções. Mudar nome. Dodôzinha. Dodôzinha. Vai ser a dodôzinha. Vem. Vou te deixar lá em casa agora. Que da hora. Porra, mas a dele é uma... Um takap na cabeça do bicho. Será que funciona com aquele grandão ali? Vai bater nele ali, Blake. Vai. Bom, eu deixei a dodôzinha aqui em casa. Deixei fazendo ferro. E olha ali. Olha lá em cima. Mais um drop, mano. Olha que da hora aqui, velho. E o dia tá querendo amanhecer. Graças a Deus. Na verdade, eu acho que é a luz daquele drop ali, né? Eu vou tentar ir ali. Não sei se eu vou conseguir chegar... Voltar vivo, né? Porque ali tem aquele Teresino que tá chatão. Não me deixa sair dali, velho. Não me deixa chegar no drop. Tem um Dino grandão ali. Aquele Dino ali de cima. Eu queria ter um, mano. Eu acho ele muito bonito. Que pique esse aqui? Ué, por que que... Nossa, que barulho amedrontador desse Dino só. Que que tá me atacando, meu Deus? Eu não tô nem vendo. Que que tá me atacando, cara? Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu tô desmaiado e vou morrer. O bicho me deixou inconsciente, mano. Levanta, pelo amor de Deus. Não vai dar tempo. Nossa, me pegou distraído, velho. Levanta. Minha vida tá acabando. Ah, eu não acredito que eu vou morrer. Fui pego distraído, mano. Eu vou voltar aqui e vou te matar. Nossa, não é um? É vários? Nossa, é vários? Vários daquele Estrodonte, mano. Spawn na minha cama, né? Nossa, fui muito enrabado, velho. Aí, amanhã. Chegou até amanhecer o dia. Ah, não. Eita, porra. Que porra faz isso daqui? Cadê o Dodô? Dodôzinha, fica aí. Tá muito perigoso lá. Nossa, mano. Mas eu fui enrabado de uma forma cruel aqui agora. Não dava nem pra ver, cara. Como é que eu ia ver o bicho? Pega. Consigo fazer uma lança? Não, porque eu não tenho madeira. Ah, mas já tô indo aí. Vocês vão me pagar. De dia é outra coisa. Tá gastando a minha vida também, né? Consigo fazer uma lança? O que que falta? Ah, a lança falta sílex, mano. Ah, aí tu tá zoando. Aí tu tá me zoando. Tem que ali pegar um sílex. Ah, e tem madeira aqui também. Faz aí. Uma lança. Machado eu nem preciso fazer, né? Me dá um desses aqui também que eu já vou desmaiar um ali. Vamos ver se eu consigo domesticar. Aí eu perdi meu drop? Não, meu drop ainda tá lá. Me dá o... Tacap aí. Esse aqui. Vou desmaiar geral e vou encassetar a porrada deles. Ah, mas aquilo ali que é carne, né? Bom, eu vou ter que matar um. Consigo fazer um machado? Faz. Vou ter que matar um, pegar a carne e usar pra dar mal o outro. Os outros. Pô, mas aquele bicho no mato é impossível. Tu vê ele, cara. Ele é muito rápido. Ele pula de um lado, pula pro outro. Cara, tem um grandão aqui, mas tem algum grande aqui pro lado esquerdo também. Vem cá, filho de rapariga. Aparece aqui agora. Mano, tem algum bicho vindo na minha direção, velho. Tem algum bicho por aí. Ah! Vou ter que reparar minhas armaduras. Já tá toda fodida. Como é que repara? Nove quitina pra reparar. Tá toda fodida a minha armadura, mano. Cara, para com essa porra aí, mano. Você fica fazendo uns barulhos aí e me assusta, irmão. Vou evitar passar naqueles bichinhos ali agora, então. Pra não quebrar minha armadura de vez. Olha lá, o drop foi embora já, ó. Foi nada, tá aqui ainda. É, mas olha quem tá camperando. Dois teresinos, né? Vai, rápido! Sei nem o que é que eu peguei. Sei nem o que é que eu peguei. Sei nem o que eu peguei. Só tô correndo, meu amigo. Só corri. Eu vou lá recuperar minha roupa. Aqui tá todo... Os bichos demoliram a minha roupa, mano. Olha o jeito que ficou a minha roupa, cara. Que isso, cara? E eu preciso de... Quitina pra recuperar ela, né? O que é que eu consegui de item? Criação do viajante. Sela de paquicefalo. Paquicefalo. Semente de... Major bat. Oh, esse tacap é melhor aqui, ó. Joga fora. Joga fora. Joga fora. O que mais que eu peguei foi só isso? Aí tem meu arco aqui também. Ah, foi só essas porrinhas que eu peguei. Como aquilo ali parece bom, né? Roxo. Épico, no caso, né? Olha a dodôzinha, mano. Meu primeiro dino é um dodô. Mexe com meu dodô. Mexe pra tu ver se ela não vai te... Não cacetar a porrada. Cadê as minhas... Tá aqui, né? Tá. A questão é... Tem que estar no meu inventário isso? Vamos ver. Primeira vez que eu vou reparar uma roupa. Vamos ver. Reparar. Não. Pode ser reparado na mesa do ferreiro. Tá. Então já me dá aqui. É um bom momento pra reparar, tendo em vista de que o bagulho já tá todo fodido, né? Aí. Não dá pra reparar. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? É o dodôzinho? Não seja louco, eu vim bater nele aqui. Faltou o quê? Faltou couro. Não falta mais, meu filho. Tá aí. Preparado. Isso, boa. Tem minha roupa de volta. Eu taquei umas comidas pro dodô, tá, gente? Mas eu... Eu não sei se eu tinha mostrado se eu tava gravando, mas eu coloquei umas comidas pra ele ali. Ele de fome não morre. Caralho, mano. Acredito que eu morri pra aqueles porrinhas, mano. Uns bichinhos nada a ver, cara. Porra, como é que eu morri pra aquelas porcarias, velho? Vou botar mais parede. Dodô, eu vou te prender dentro de casa pra evitar que tu morra, tá? Eu acho que já, já é o que vai acontecer contigo aí se tu continuar de bobeira. Vamos. Ué? Cadê a roupa? Ai, eu joguei no chão. Tô viajando, cara. Eu joguei que eu tinha... Eu tô acostumado a jogar os loot fora. E eu joguei minha roupa no chão achando que eu tinha colocado ela. Já ia fazer uma cagada. Joga pra ir. Eu tenho umas carnes top pra fazer aqui. Bom, já temos um lugar pra chamar de lar aqui, né? E agora, eu tenho quantos ferros? Nossa, ainda tem pra fazer. Coloca aí, vamos trazer mais madeira pra cá. Pega mais madeira ali. Pô, esse dino aí... É maneiro de domar? É útil? O que é isso aí, ó? Parasauro, se eu não me engano, né? Madeira. Pô, eu tenho que fazer uma escada pra isso aqui, porque isso aqui tá ridículo, mano. Eu não consegui entrar na minha casa. Mande bala. Trinta e oito aqui, com mais cinco. Deixa eu ver quanto é que é pra fazer a arma mesmo. Armas. Tá, eu posso fazer... A besta, já. Já consigo fazer a besta. Ela é sete. Precisa só de madeira. Foda-se, eu vou fazer a besta. Fabrica um. A arma eu não vou conseguir fazer agora, mano. A arma vai ter que ser mais pra frente. Depois, quando eu encontrar os locais que tem ferro mesmo. Aí, obrigado. Volta. Acessório. Acessório de arma é essas aqui que a gente pode fazer. Silenciador. Precisa até de petróleo pra fazer o silenciador. E a... E a mira. Aí, aqui. Oitenta metal. Trinta e seis metal. Sessenta metal. Aí, se eu vier aqui agora... Tem... Armadura. Metal. Um peitoral... É treze. Durabilidade cento e vinte. Calor. Menos sete. Existencial frio. Quinze. Sem de armadura. É o dobro da que eu tenho. Fabrica. E fabrica. É o dobro da que eu tenho, mano. Não tem como eu não usar isso aqui. Eu vou ter que fabricar. Aí. Eu saí de uma armadura de... De nada, né? Eu tava pelado no início do vídeo. Depois eu fui pra quitina e agora a gente já tá com armaduras de ferro. Já é uma evolução aqui na nossa... Eu sempre clico aí e acabo desligando a fogueira bizarra. Aí. Não liberou pra fazer mais uma parte dela? Não, né? Faltou o quê? São oito pra fazer o pé. E dez pra fazer a cabeça. Aí. Quer ver como é que a gente vai ficar agora? Ó lá. Nossa. Agora é bem mais armadura. Bem mais armadura. Também é bem mais pesada e bem mais quente, eu acho, essa armadura, né? E ainda temos aqui, ó. Peraí. Por que que eu tenho só vinte e duas... É vinte e duas flechas? Ah, é flecha. Então o arco é descartável, né? O arco é descartável pra nós agora. Dana de combate. Aumenta mais a minha dana de combate. E aí, Dodô? Eu vou jogar fora o arco. Olha aqui! Olha o que eu tava procurando aqui. Olha lá. Essa baratinha aqui que deu quitina pra caramba, mano. Olha lá. Consigo acertar ela? Caralho! Sessenta e uma! Maluco! Outra baratinha lá na frente, ó. Deu muita quitina ela agora. É sempre de manhã, né? Que elas aparecem depois do anoitecer. Olha lá, vem. Morre. Morre. Cara, eu peguei mais de cem. Sessenta e nove essa daqui deu. Que isso, cara? Por nada. Parece que quanto mais eu evoluo, mais recurso eu pego. Vou conseguir uns metalzinhos só pra fazer as ferramentas agora. Só fazer as ferramentas que é pouquinhas. Cinco ferro. Mas essa armadura de ferro aqui já... Já nos ajuda bem mais, né? 100 de armadura. Pra quem no início tava com zero. Subiu pra 50 e agora 100. Esse pique aqui, hein? E essa lança. Couro peludo precisa... Nossa, precisa de obsidiana e couro peludo pra fazer ela. Não, mas isso aqui tem que ser hit kill. Num, 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 num... Num hex. Senão não vale a pena. Você tá louco, mano. Cara, é um ferro pra fazer isso aqui? Compensação aqui é 8, né? E a foice? A foice é 18. Pô, a foice é... E eu preciso ter ferro no inventário também, né? Ou é só aqui que repara? Eu acho que é só nessa mesa que repara depois. Não, tá bom. Tá bom. Olha lá. Olha lá. Respeita. Tamo com um bagulho de ferro agora. Joga fora. Joga fora. Guarda esse silix aqui. Nem sei se eu preciso guardar tanto silix assim na minha vida, mas... É bom deixar aqui que eu já vou fazer mais uma caixa também. Aqui a gente nem mostrei, né? Olha lá. Aí. Pô, já é um progresso, né? Já estamos melhorando, pô. Para de apagar o fogo. Deixa eu me sentar aqui na minha patente agora. Cadê? Por favor, respeito. Eu quero largar um barro aqui. Obrigado. Pô, eu tenho direitos. De brincadeira que eu não vou poder largar meu barro aqui. Esperar aqueles ferrinhos ficarem prontos e fechar o jogo de armadura e GG, mano. Já deu o que tinha que dar por hoje, já. Nem sei quantas horas eu tô gravando isso aqui, cara. O que eu tô jogando, pode botar umas 4 horas já, pelo menos. Eu tava jogando pra upar o personagem antes de gravar, né? Pra gente não começar do zero de novo, né? Ó, o capa são quantos metais? São 10? Vai. Isso daqui são 8, né? Vai. Aí, fizemos um jogo completo de armaduras de ferro. E também conseguimos agora as primeiras ferramentas de ferro. O que é muito importante pra esse início aqui, né? Agora, no próximo episódio, eu quero buscar armas, né? Buscar as armas. E eu quero ver também como é que faz pra domar esses dinos maior aí. Tipo, esse aqui, por exemplo. Esse aqui é o que dá pra voar? Não. Não é ele que dá pra voar, né? Ou é? É esse cara que dá pra voar? Tem alguns que dá pra voar, né? Esse aí tem o morcego. Eu acho que dá pra voar também. Tem... Eu vi o toletão que eu larguei ali, tá? Cheguei a cagar de emoção com a possibilidade de voar. Coloca aí. Aí, agora tu tá preso aqui comigo? Vai ficar aqui, pô. Vou começar a subir um segundo andar aqui agora, na real, né? Vamos. Começar a subir um... E eu vou fechar depois aqui em cima. Não tenho planos de fazer base bonitona agora não, tá? Aqui é mais sobrevivência mesmo. Bom, gente. Começamos a nossa base de pedra. Já tem um espaço. Agora temos um local pra guardar os nossos itens. Eu não sei o que aconteceu com o meu saco de dormir. Ele desespauna quando eu morro? Uma vez que tu morre já era? Porque eu morri aquela hora ali, né? E o meu saco não tá aqui. Aliás, cadê o couro que tava aqui? Tinha ferro aqui, mano. Não, peraí. Isso aqui já tava aqui. Ih, mano. Cadê os couro? Dodôzinha. Acho que eu vou ter que te matar. Ih, velho. Preciso de couro botar um saco de dormir aqui. Vai que eu... Né? Deixa eu até meter um save. Bom, eu faço isso em off agora, tá? Eu vou farmar um pouco mais de recursos pra dar uma acelerada nessa casa aí. E eu pretendo sair pra ir procurar ferro pra fazer as armas, né? Ah! Desculpa, gente. Até esqueci de fazer isso aqui, ó. Agora sim. Tamo completo. Olha lá. Quer ver? Assim fica mais da hora de ver, ó. Olha lá. Aí. Tamo grande, pô. A madrinha é de ferro. Gente, deixa o like e comenta aqui embaixo. E é nóis. Valeu. Tamo junto. E é nóis. 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 A CIDADE NO BRASIL